Olá, mulheres queridas! Sejam bem-vindas a mais uma Confraria de Mulheres, esse lugar onde a gente se encontra para conversar sobre muita coisa boa, sempre baseadas na bendita palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre uma mulher muito especial. Nós temos vários exemplos de mulheres e você está acompanhando a Confraria e você já percebeu que nós sempre trazemos algum exemplo, alguma mulher da Bíblia para nos ensinar com a sua vida. Aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom. Nós temos sido inspiradas por essas mulheres e a mulher de hoje é a Sulamita. A Sulamita é aquela que é amada do coração de Salomão. Salomão tinha um verdadeiro harém, mas tinha uma, uma única mulher que capturava o seu coração. O que a gente pode aprender com a Sulamita? Vamos ver, olha, tem um texto em Cântico dos Cânticos, ali no capítulo 6, que tem um diálogo entre a amada e o amado. Alguns estudiosos dizem que o livro de Cântico dos Cânticos está aqui só para falar da relação da noiva com Cristo. Mas só, gente, que é mais do que isso aqui. A Bíblia é um livro muito completo e a Bíblia se refere a todo tipo de relacionamento. O sexo foi criado por Deus. É do sexo que nascem os bebês. É algo sublime, é algo divino, mas que infelizmente foi distorcido pela maldade do homem, não é isso? Mas o sexo continua sendo invenção de Deus e Deus tem um propósito para que o sexo seja desfrutado dentro da proteção do casamento de uma maneira linda, saudável. E é um pouco sobre isso que a gente quer falar hoje, ok? Então vamos lá. O texto de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, na sua Bíblia, no capítulo 6, diz assim. Para onde foi o meu amado, ó mais linda das mulheres? Diga-nos para onde foi o seu amado e procuraremos com você. Isso são as amigas, né? Para onde foi o seu amado, ó mais linda das mulheres? É assim que ela é chamada, ó mais linda das mulheres. E a amada fala, a noiva fala, a sulamita fala. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para descansar e colher lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. Aí o amado diz, minha querida, você é linda como Tirza, bela como Jerusalém. São duas cidades. Admirável como um exército e suas bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que descem de gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par. Não há nenhuma sem crias. Suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas. E um número sem fim de virgens. Mas ela é única. A minha pomba. Minha mulher ideal. Ela é filha favorita de sua mãe. A predileta daquela que a deu à luz. Quando outras jovens a veem, dizem que ela é muito feliz. As rainhas e as concubinas a elogiam. E no final do texto ele diz assim. Por que vocês querem contemplar a sulamita como na dança de Manaim? Manaim, gente, é um texto, o livro de Cantares é um texto cheio de poesias e declarações de amor. Para a gente pode parecer até engraçado comparar os dentes como ovelhas que sobem do lavadouro, branquinhas. E ele fala assim, não falta nenhum par, quer dizer, não falta nenhum dente. Porque, gente, era uma outra realidade. Não tínhamos o acesso que... Elas não tinham o acesso que a gente tem hoje. Então, simplesmente pelo fato de você ter todos os dentes na boca, já era algo que soava algo diferente, algo elevado. Mas o que eu quero dizer? Em outros capítulos, quando ele vai falando, ele vai descrevendo a amada, através dessa poesia, ele vai falando de coisas mais sensuais. Ele vai falando do corpo, das coxas, dos seios dela. E a gente pensa assim, uau, tem algumas leituras, a gente vai lendo assim, a gente fica até... Quando eu era solteira, eu lia o livro de Cantares, eu ficava assim, até ruborizada, né? Assim, uau, uau, gente, isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia mesmo? Esse assunto assim, ele está falando dos seios dela? Ele está falando do umbigo dela? Que delícias de amores? É, é sobre isso que ele está falando. Ele está falando da beleza da relação sexual e de como aquela mulher é a mulher ideal para ele. Por que você está falando isso com a gente, hein, Helena? Estou falando porque eu quero ter um papo muito sério com vocês aqui. Como é que está a sua vida sexual? Helena, misericórdia, Helena. Misericórdia, como é que você fala? Como é que você aborda esse assunto dentro da Bíblia? Gente, a Bíblia é o livro de Deus. E Deus é Deus sobre todas as coisas. Deus se interessa sobre todas as áreas da nossa vida. O que nos faz acreditar que Deus não está interessado na nossa sexualidade? Se nós não vigiamos na nossa vida sexual, nós podemos abrir brechas para muitos pecados. Então eu quero encorajar você. Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos falar sobre isso? Vamos pensar pelo menos sobre isso? Quando estávamos namorando, muitas vezes a gente tinha que se segurar. Principalmente se você, desde o namoro, entendeu que o sexo era para ser guardado dentro do casamento. Muitas mulheres não. Muitas mulheres vieram a ter essa consciência depois. Mas se você teve essa consciência ainda solteira, você às vezes segurava. Porque o desejo era aquela coisa muito viva. Os hormônios gritando na nossa juventude era algo muito vivo. A gente não precisava de estímulo. A gente já estava pronta para o desejo de ter aquele homem com a gente. Não é assim? E aí casou, voltou da lua de mel e tudo caiu na rotina. Será que esse é o propósito de Deus? Quando era solteiro, era uma floresta em chamas. Agora é o polo norte. Esse não é o propósito de Deus. Deus quer que a gente desfrute daquilo que ele nos deu, daquilo que ele nos entregou. E sem precisar de contaminação ou estímulos carnais para isso. Eu me lembro e eu quero dividir isso com vocês dentro desse ambiente muito feminino, muito restrito. Desse canal de comunicação mais fechado, mais seleto. Eu queria compartilhar com vocês que houve um tempo na minha vida de casada que eu não tinha nenhuma inclinação para o sexo. Porque eu estava absolutamente exausta. Eu já tinha parido, como diz aqui em Minas, o meu terceiro filho. O Arthur estava bem pequenininho e o Miguel ainda usava fraldas e mamadeira. Então eu tinha praticamente dois bebês e uma garotinha de cinco anos de idade. E era realmente uma demanda muito grande para mim. Muito trabalho. E apesar de eu ter ajuda, essas questões da maternidade, elas são muito absorventes. Então eu pensava assim, eu imaginava assim. Se a minha casa está limpa, as roupas do meu marido estão em ordem, a comida predileta dele está no prato, os filhos estão bem cuidados. Então está tudo bem. Até que um dia, o meu marido virou para mim e disse assim, Helena, você não me ama mais? Eu levei um susto. Como não te amo mais? Que história é essa? E ele falou, a gente não está tendo tempo de intimidade. A gente não namora mais. Quando eu chego, você está exausta. Por mais que eu tente te ajudar com as crianças e tudo, te liberar para você ter um tempo seu de descanso e tudo, você não está correspondendo mais. Eu fiz alguma coisa que te feriu? Você não me deseja mais? Você não me quer mais? E eu fiquei extremamente ofendida, confesso para vocês. Fiquei indignada mesmo. Aí, o que eu fui fazer? Orar. Porque para mim, Deus se interessa sobre todos os assuntos da nossa vida. E eu fui orar e contar para Deus como eu estava me sentindo triste, porque o meu marido achou que eu não amava ele mais, porque eu não queria mais fazer sexo com ele. Ou, isso se tornou muito esporádico. E qual foi a minha surpresa? Eu falei, desabafei, rasguei meu coração. Deus, isso é uma injustiça. Muda o coração do meu marido. E aí, eu fui ler um texto bíblico. E para a minha surpresa, o texto de Coríntios, capítulo 7, dizia que o corpo da mulher não é dela, e sim do marido. E que o corpo do marido não é dele, é da esposa. E que os dois não devem se afastar por muito tempo um do outro dessa intimidade sexual, a não ser em caso de mútuo consentimento e para se dedicarem à oração. E não por muito tempo, para que não venham a ser tentados. E aí, eu entendi. Quase que eu me revoltei contra Deus e falei assim, o que é isso, Deus? Isso é um complô? Mas eu resolvi, eu decidi obedecer. E qual não foi a minha surpresa? A minha obediência começou como obediência sacrificial. Mas terminou com uma guinada na nossa vida sexual. Ou seja, Deus transformou em vinho aquilo que tinha virado água. Eu quero te encorajar. A gente não precisa, gente, definitivamente, de estímulos mundanos. Nós não precisamos de inspiração na pornografia. Nós precisamos de pedir ao autor, o inventor do amor, do sexo, da maternidade, da paternidade, da gestação e tudo de bonito que vem através do sexo. Pedir a ele que ele, com seu toque de amor, aqueça aquilo que está se esfriando. E, claro, muito diálogo, muita conversa. Diz para ele o que você não gosta, o que você gosta, longe da cama. Na cama não é lugar de a gente conversar sobre sexo. Parece um paradoxo, né? Mas a gente deve falar sobre isso num jantar, a dois, num momento de namoro não com apelo sexual, aquele namoro mais mão com a mão, andando pela calçada. E você ali vai dizer o que você gosta, o que você não gosta. Eu tenho certeza que Deus quer que vocês dois, você e seu marido, desfrutem da alegria do casamento, da alegria do sexo, do prazer que ele dá. Alivia o estresse, ajuda a emagrecer, tantos benefícios. Desfrute, não deixe Satanás roubar ou contaminar o seu leito. Ele é sagrado. Amém? Deus abençoe vocês. Muito bem, meninas. Agora nós temos conselho profissional. Aí você vai dizer assim, Ih, Helena, será que hoje o conselho da sexóloga? Bem que cabia aqui, né, gente? Já que a gente falou sobre sexo. Não, mas a gente vai ter outro conselho. Nós vamos falar com a nossa advogada, minha amiga e querida, Aline Girundi. Aline, olha a pergunta para você hoje. Ó, Aline, o que é convenção de Belém do Pará? Você pode explicar? O que é convenção de Belém do Pará? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1993, foi realizada a primeira convenção internacional de proteção aos direitos das mulheres. Ela tinha como escopo prevenir, punir e erradicar toda a violência contra a mulher nos estados. E essa convenção foi editada em 1994, em Belém do Pará, e foi ratificada em 1995 aqui no Brasil. Foi o primeiro tratado internacional que visava proteger os direitos das mulheres. Então, ele tem uma importância muito significativa. E ele veio, pela primeira vez, a escrever, expressar que essa violência contra a mulher, ela era um problema generalizado na sociedade. E conceituou a violência contra a mulher, não é qualquer violência. O que seria isso, né? Seria qualquer ato ou conduta praticado em referência ao gênero feminino que provocasse sofrimento, morte ou dano, seja ele sexual, físico ou psíquico, na esfera pública ou privada. Está aí a conceituação. E qual é a grande importância desse conceito? Nós passamos a enxergar, o direito passou a enxergar a dor invisível, aquilo que não era visto. Até então, só podia ser considerado violência contra a mulher se a gente visse o olho roxo, o hematoma, alguma coisa que indicasse que ela foi violentada fisicamente. Com a convenção de Belém do Pará, não. A agressão verbal passa a ter valor. Muitas vezes nós sabemos, infelizmente, que as mulheres não apanham do marido, mas elas são massacradas dia a dia, dia após dia, com palavras duras, com ações humilhantes, né? Posições que são colocadas de humilhação mesmo. E essa convenção de Belém do Pará veio pra abraçar essa luta e falar, mulher, nós estamos vendo aquilo que ninguém pode ver. Aquilo que não é visível aos olhos humanos, é visível à nossa legislação. Então, isso foi um marco muito importante, tá? E ela veio com quatro premissas. E essas quatro premissas, elas vão fundamentar toda essa convenção de Belém do Pará. Ela falava o seguinte, que a violência contra a mulher, ela é uma violação dos direitos humanos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela é uma ofensa à dignidade humana. Em terceiro lugar, ela atinge todos os grupos socioeconômicos, econômicos culturais. Não importa o tanto do dinheiro que você tem, o bairro que você mora, o seu grau de escolaridade, a sua cultura. Não importa nada disso. Infelizmente, a violência contra a mulher, ela está presente nas camadas da sociedade. E, por último, quarta premissa, ela vem dizer o seguinte, que não é possível haver um desenvolvimento igualitário da sociedade enquanto houver essa violência contra a mulher. Beleza, Aline. Obrigada por nos esclarecer. E eu confesso que eu não sabia o que é a convenção de Belém do Pará. Obrigada por ter nos explicado e nos ensinado, minha amiga. Beijo para você, lindona. E agora nós vamos para aquele momento que vocês gostam, que eu sei, das nossas dicas, das nossas coisinhas de meninas. A gente fala sobre tudo um pouco. A gente fala um pouquinho de moda, de estilo, de decoração, de organização, de dicas práticas para o nosso dia a dia. O que será que tem para hoje? Vamos conferir? Olá, meninas! Sejam bem-vindas a esse momento de dicas de mulher para mulher. Muito bom! A gente sempre começa com uma dica de livro, claro. E hoje eu quero dar uma dica de um livro que me abençoou profundamente. E eu tive o privilégio de escrever um endosso sobre esse livro. Eu estou falando do livro Obediência e Intimidade, da querida David Tyrus. Obediência e Intimidade é um livro inspirador e necessário nesses dias. O Senhor está nos chamando para a intimidade com Ele. É de um relacionamento íntimo com Deus que flui e a nossa transformação de dentro para fora. Somos confrontadas, somos curadas, somos encorajadas e realmente nos percebemos como filhas do Altíssimo. Esse livro é muito importante, ele me tocou profundamente. Obediência e Intimidade. E o subtítulo é O Segredo para uma Vida Plena com Deus. E é isso. Intimidade e Obediência. E eu vou ler para vocês o meu endosso. Minha preciosa amiga e mentora, David Tyrus, com autoridade e unção peculiares, põe em nossas mãos um precioso convite à profundidade no relacionamento verdadeiro com o Pai e aponta uma jornada de genuína transformação e obediência que flui dessa entrega e intimidade. O Luciano Subirá também fez o endosso. Este livro traz uma mensagem importantíssima para a igreja. O chamado, a intimidade, mesclado com a nossa resposta de obediência ao Senhor. É poderoso. É uma química explosiva. Então, eu recomendo. Me abençoou muitíssimo. E é um livro pela Mundo Cristal. Tá bom? Fica aí a minha dica de livro. E vocês se lembram que no último programa, eu prometi a vocês que eu ia mostrar a vocês o resultado da nossa toalha xadrez vichy, aquele xadrez tradicional, né? Inclusive, hoje, se usa muito xadrez vichy na moda e quando a gente veste a roupa, as pessoas falam, você tá vestido de toalha de mesa? Os nossos amigos engraçadinhos. E a gente não tem problema nenhum de se vestir da toalha de mesa quando esse é o nosso estilo. Mas vamos conferir como é que ficou? Eu aproveitei que eu ia mostrar pra vocês a toalha de mesa e também dou outra dica. Fica ligada! Muito bem, meninas! Aí está a nossa toalha xadrez na nossa mesa. Aí, eu aproveitei que eu ia mostrar pra vocês a toalha na mesa e fiz três composições. Eu gosto de brincar com suplás e guardanapos. Nesse caso aqui, eu brinquei com o guardanapo xadrez e dois guardanapos. Eu coloquei esse guardanapo que tem uma tira bordada por dentro e esse guardanapo xadrez também, fazendo um composê de xadrez com xadrez. O porta guardanapo com pérolas, assim que o suplá também tem. Esse suplá em crochê, olha que lindo! Presente da querida Mirna Ottoni, lá da Igreja Praia da Costa, em Vila Velha. E aqui eu fiz essa composição. Bem... Gente, eu quero... Eu caprichei aqui, mas eu quero que vocês saibam que essa é uma composição descontraída. O Vichy tem essa proposta de uma mesa mais descontraída. Aqui eu caprichei mais um pouquinho, colocando esse tipo de estamparia, esse porta guardanapo e esse talher um pouquinho mais trabalhado, porque, por exemplo, uma mesa de domingo, descontraído pro almoço entre família mesmo, mas com um pouquinho mais de capricho. Na próxima composição, eu já fiz uma brincadeira mais ousada com as cores. Eu joguei com o vermelho. Olha como é que fica legal o vermelho com o preto e branco do xadrez Vichy. O guardanapo também é xadrez Vichy. E eu coloquei esse guardanapo preso por um porta guardanapo que tem melancias, como suplá. Olha que gracinha! Gente, isso aqui, tudo é tecido baratinho, que a gente pode fazer... E aqui é um círculo de MDF que você pode cobrir com essa capinha, né? Então, é uma coisa bem acessível, tá, gente? Aqui não tem nada de caro, de ostentando, não. É de bom gosto, mas é bem acessível. E aí eu coloquei a taça vermelha também pra combinar, né? Com essa proposta divertida do vermelho com o preto e branco, os talheres no branco. E a última composição que eu fiz foi com também xadrez. Aqui eu usei o xadrez e um porta guardanapo mais clean, Mas aqui, como foi o xadrez, a gente podia, por exemplo, ser um guardanapo de poá, por exemplo. Um guardanapo com fundo branco e bolinha preta, ou vice-versa. Porque o poá combina muito bem com o xadrez. O listrado, o poá. E aqui o xadrez com xadrez. Duas padronagens diferentes, mais simples, bem dia a dia. Com esse copo com pé, né? Pra gente que não toma vinho e tudo. Normalmente a gente usa esse copo pro suco, pro refrigerante, ou até pra água. Agora eu quero que vocês percebam que nas três composições eu usei os talheres dessa maneira. E eu queria dar uma diquinha, aproveitando que eu tô mostrando essas possibilidades pra vocês. Uma dica. Dos talheres, o que é masculino sempre fica à esquerda. O garfo, o que é feminino, sempre fica à direita. A faca. E no caso, por exemplo, se eu fosse servir um caldo, um consumê, uma sopinha, antes do prato principal, eu colocaria a colher aqui na direita. E aqui em cima, há os talheres pra sobremesa. O garfo, ele vem aqui, ó, da esquerda pra cá. E a colher, é como se ela saísse aqui da direita pra cá, ok? Então essa dica aí, o que é masculino, sempre à esquerda. O que é feminino, sempre à direita. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e que vocês se lembrem. Use o que você tem. É tão interessante que as pessoas, às vezes, falam assim, Puxa, guardanapo de pano? Gente, o guardanapo de pano é sustentável, sabia? Quando você gasta guardanapo de papel, toalhas de papel, você está prejudicando a natureza. Então vale a pena a gente fazer os guardanapos de pano. Eles são práticos, eles são úteis, eles deixam as mesas lindas. Você pode brincar com a sua criatividade, fazendo composição de estampas. Os tecidos, que devem ser de algodão, eles são muito... Tem um preço muito em conta e eles duram muito tempo se você cuidar deles direitinho. Então a natureza agradece, sua família também. E a mesa fica linda. Aproveite a brincadeira. E assim nós terminamos mais um Confraria de Mulheres. Eu espero que vocês estejam com o coração aquecido. Que eu tenha despertado vocês em coisas boas. E que o Senhor faça no coração de todas nós aquilo que só Ele pode fazer. Um grande beijo e até a semana que vem com mais um Confraria de Mulheres. Um mosquito endemoniado. 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 Obrigado.